Tudo bom pessoal? Hoje aqui gravando uma perguntas e respostas, um vídeo de perguntas e respostas pro canal do Anderson, meu amigo, meu parceiro, uma pessoa que eu gosto muito. Anderson, um abraço pra você, o Anderson do Nossa Vida USA, que ainda não segue o canal dele. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês seguirem diversas dicas pra quem pensa em morar aqui nos Estados Unidos. Na verdade ele mora na Flórida, não é Estados Unidos, mas pra quem quer morar na Flórida, que não seja nos Estados Unidos, tem muita dica legal, bacana do Anderson lá. Meu cara, um abração pra você, obrigado pelas perguntas, vamos tentar responder todas elas aqui agora pra vocês. Vamos lá, primeira pergunta. Meu namorado vai revalidar o diploma aí? E meu filho, eu e meu filho queremos ir junto, alguma dica? Bom, acho que é Bruna o nome dela, né? Primeira dica, não adianta vocês virem juntos se vocês não forem casados, e depende do tipo de visto que o seu namorado ou futuro marido vai pedir. Se ele for fazer aqui uma revalidação de diploma, talvez ele tenha que se matricular numa universidade, e nessa universidade pode ser, dependendo do curso dele, que você não falou aqui, pode ser que eles façam um contrato de trabalho ao invés de um contrato de concessão de visto F, né? Então, em qualquer uma das duas situações, você precisaria estar casada com ele pra que você e seu filho pudessem vir legalmente pros Estados Unidos. Não sei a ideia, a idade, perdão, do seu filho, mas com certeza absoluta, o pai dele, se for vivo, ele precisa ainda dar algum tipo de autorização pra ele poder viajar. Então, essa é uma situação pra vocês sentarem e conversarem realmente, entenderem no âmbito familiar, primeiro, qual o tipo de visto que o seu namorado vai vir, segundo, a questão do casamento de vocês, e terceiro e mais importante aí, a autorização do pai da criança pra que ele possa efetivamente viajar e você não ter problema no meio disso, certo? Outra pergunta. Tenho empresa nos Estados Unidos desde 2015. Posso usar esta empresa pra fazer visto E2? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Não, não pode, porque quando você vai fazer uma solicitação de visto E2, primeiro, a empresa pode ter no máximo dois anos de idade. Segundo, isso é mais um requisito e uma orientação minha pra vocês, tá? Quando vocês vão fazer algum tipo de processo de visto E2, primeira coisa, pra caracterizar o risco do investimento em que você fez dentro dos Estados Unidos, é importante que essa empresa demonstre realmente que ela tem aí um risco de não continuidade, perda do valor investido, caso o seu visto seja negado. Se você já trabalha nessa empresa remotamente, desde 2015, essa empresa existe desde 2015, ela funciona sem você dentro dos Estados Unidos, desde 2015, possivelmente o agente do consulado, né? Na verdade, porque é um visto que vai fazer, e isso visto o consulado, esse agente vai entender que você não é necessário dentro dessa empresa, ele não vai conceder a sua entrada dentro dos Estados Unidos. Outra pergunta, posso fazer visto E2 pra mim e para meu sócio dentro da mesma empresa? Ótima pergunta também essa, a gente faz muito isso, tá? Um dos requisitos do visto E2 é que você seja pelo menos sócio em 50% da empresa e tenha capacidade, tenha legitimidade administrativa e gerencial. Ou seja, você precisa ter 50%, os outros 50% ficam liberados, e o outro 50% pode sim ser utilizado pelo seu sócio pra que ele traga também a família dele. Então sim, é possível ter dois vistos E2 dentro de um mesmo projeto de visto E2. São dois processos que andam juntos dentro de um mesmo projeto. Cada família tem o seu processo, podem ser aprovados ou negados, independentemente um do outro, não necessariamente o fato de um ser aprovado vai ensejar e obrigar que o outro seja aprovado também, mas vocês podem fazer dois processos dentro de um mesmo projeto de visto E2. Outra pergunta, social security com visto de estudante, consegue tirar? Consegue sim, depois, dependendo do curso que você fizer, depois que você faz o seu curso, você pode fazer a solicitação do seu OOPT, Optional Practical Training, e ele vai autorizar você a ter autorização de trabalho, consequentemente social security. Então existe sim a possibilidade, desde que seja um curso que permita você fazer a solicitação do OOPT. Quantos dólares preciso pra ir morar legalmente nos Estados Unidos? Vamos lá, depende, 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 depende do tipo de visto, depende do tipo de estrutura, depende da quantidade de pessoas na família, depende de uma série de coisas, depende de onde você vai morar. Então a melhor coisa nesse sentido é você conversar com um advogado de imigração, escolha alguém que você confie, escolha alguém que você tenha melhor afinidade, eu sempre falo isso nos meus vídeos, reitero isso aqui pra vocês, o fato de eu ser um advogado de imigração não quer dizer que você precise necessariamente conversar comigo, você pode não ter qualquer tipo de afinidade comigo, então converse com alguém da sua confiança. Obviamente se você tiver afinidade comigo, eu vou ficar muito feliz e vou conversar com você e vou te orientar, mas converse com alguém que seja da sua confiança, alguém que transmita confiança e traga pra você todas as informações que você vai precisar. Então ele vai analisar o melhor visto pra você, a melhor estrutura pra você, talvez o melhor lugar pra você se instalar com a sua família, nem sempre, eu falo sempre isso pras pessoas, quanto mais você deixar sua cabeça aberta pra olhar números, olhar mercado e visitar lugares, visitar regiões, talvez isso traga melhores oportunidades pra você. Então conversa primeiro com o seu advogado de imigração de confiança e ele vai saber direcionar pra você qual o melhor visto e qual a melhor condição pra você vir e com isso, consequentemente, você vai saber fazer conta pra saber quanto você precisa de dinheiro pra realmente implantar esse seu projeto. Gustavo, como faço para ter um visto que me permite morar e trabalhar nos Estados Unidos? Gustavo, mesma coisa que eu respondi na questão anterior, converse com um advogado de imigração. Eu acho que todo o start de um projeto de imigração, ele começa com a conversa com o advogado. Muitas pessoas falam, não, mas primeiro eu quero ver onde eu vou morar, primeiro eu quero ver onde eu vou fazer, ou isso e aquilo. Não, a primeira coisa é você conversar com o advogado pra saber qual é a sua estrutura processual, qual é o seu visto adequado, qual é a sua condição melhor de estrutura pra visto pra você poder morar nos Estados Unidos. Com isso você vai saber se você precisa fazer algum tipo de investimento, qual o valor desse investimento, qual o melhor lugar pra você fazer esse tipo de investimento, quais são os requisitos e a partir daí você começa a fazer todo o resto do planejamento, pra onde você vai e quanto mais você vai precisar de reserva financeira pra poder morar nesse lugar. Não adianta você ter uma reserva gigantesca pra comprar uma causa maravilhosa e abrir uma empresa maravilhosa se você não for ter um visto pra você morar legalmente num país. Vamos lá, José Neto. Um profissional da área de capoeira pode imigrar para os Estados Unidos? Sim, José. Nós temos diversos clientes aqui que são atletas, né? Jiu-Jitsu, muitos, Karate, muitos. Taekwondo, muitos. Muitos futebol, muitos, muitos, muitos. E capoeira também. Nós tivemos, no ano passado, dois atletas de capoeira que vieram aqui pros Estados Unidos. Existem diversos vistos, né? Você pode, dependendo aí do seu currículo, você pode ter um EB, você pode ter um visto O, você pode ter um visto P e um leque de situações aí que podem abrir pra você. A melhor coisa a fazer é conversar com um advogado de imigração, ele vai saber direcionar qual o melhor visto pra você e qual a melhor condição pra você poder exercer aquela atividade que você pretende nos Estados Unidos. Se você quer vir aqui como atleta só pra treinar, é um visto. Se você quer vir aqui pra ser professor, pode ser outro visto. Se você quer vir aqui pra montar uma academia, por exemplo, é um outro visto. Então são várias coisas aí que podem influenciar nessa decisão e você vai, com certeza absoluta, entender melhor quando um advogado de imigração analisar o seu caso e souber direcionar aí qual é o melhor caminho pra vocês. Posso qualificar para EB-5 se eu tiver casas de aluguel? Não. 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 O EB-5, ele vai exigir de você uma série de coisas e uma das coisas que ele vai exigir de você é que você gere, no mínimo, 10 empregos diretos e indiretos com comitantes. Ou seja, ao mesmo tempo, né? Você precisa manter esses 10 empregos. E quando você fala casa de aluguel, você... A menos que você tenha muitas, muitas, muitas casas e isso aí talvez seja até melhor você aplicar um outro visto, que seja até mais barato pra você ter essas casas sem precisar efetivamente aplicar o EB-5, ele vai exigir que você tenha muitos empregados ali pra que você faça realmente a manutenção dessas casas e esses empregados precisam ser contratados em tempo integral, eles precisam estar ali diretamente ligados a você. Então não pode ser um jardineiro que não tem contrato com você, um piscineiro, uma arrumadeira, outra arrumadeira, um gestor. Não pode ser pessoas aleatórias. Você tem que gerar esses empregos em tempo integral pra você. Então eu não faria, com certeza, absoluta um EB-5 nesse sentido. Mas existem outros caminhos aí que, de repente, se você pretende ter casas de aluguel e ter aí essa gestão patrimonial, existem outros vistos que podem ser bem bacanas pra você e não vão exigir todas essas contratações simultâneas aí no seu payroll. De Franca, ou de França, não sei. Qual o tipo de visto mais tranquilo, entre aspas, de se conseguir? Bom, eu acho que o visto mais tranquilo de se conseguir é sempre aquele que mais se adequa a você. E pode até parecer irônico falar isso, mas não é. Porque o que acontece? Se você for fazer turismo nos Estados Unidos, turismo mesmo, só turismo, o visto mais adequado é o visto de turista. Se você for trabalhar nos Estados Unidos, existe um leque de vistos de trabalho, se você tem oferta de emprego ou não tem, se você tem uma carta convite ou não tem, se você vai participar de uma palestra nos Estados Unidos e tem um convite pra ela, é um outro tipo de visto onde você vai poder apresentar essa carta convite e vir. Então, assim, depende de muitas questões pra saber qual é o visto mais fácil. E o visto mais fácil é sempre aquele onde tá mais ligado ao seu objetivo. Conversa com um advogado de imigração, ele vai te indicar, ele vai saber entender o que você tem em mãos e qual é o visto mais adequado pra você. Qual o tempo médio para um visto EB3 consular? Boa pergunta. Muita gente faz essa pergunta também e eu digo pra vocês que é uma grande incógnita. Porque, na verdade, o processo de visto EB3, todo visto EB, na verdade, ele corre necessariamente dentro da USIS. Mas se você faça o processo consular, ele vai ser processado na USIS, vai pro NVC e volta pro consulado. Esse processo em si, dentro dos Estados Unidos, ele demora mais ou menos aí dez meses, um ano. Mas, quando você faz isso via consular, você tem todo o processo do NVC e o agendamento no Brasil. A gente tem visto esses agendamentos em um ano e meio. Então, quer dizer, um processo desse pode durar aí de um ano e meio até dois anos e meio, talvez até mais, dependendo do agendamento consular. Então, se você for fazer um processo desse, conversa direitinho com o seu advogado pra ver qual é a necessidade da vaga, qual é o tempo que o empregador pretende esperar e tá disposto a esperar, porque muitos não vão querer esperar três anos só pra ter você dentro da empresa dele. Eles vão arrumar outra pessoa. Então, conversa com o advogado, conversa com essa empresa que tá te oferecendo o EB3 e, a partir daí, você vai ter uma estrutura mais clara e mais direta pra aquele tipo de processo específico que você tá entrando. Certo?